Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, acordei agorinha, são meio-dia, acho agora, fui dormir tarde, né, porque eu fiquei esperando aqui passar a passagem do furacão Leslie, mas graças a Deus aqui em Viseu, pelo menos aqui nessa região que eu moro, não aconteceu nada, foi bem tranquilo, não teve nenhuma ocorrência, mas agora eu dando uma olhada aí nas notícias, eu vi que o furacão em Portugal, ele fez aí 27 vítimas, né, de... Fisicamente 27 pessoas foram afetadas pelo furacão com ferimentos, também 61 desabrigados, sendo eles 57 de Coimbra, 3 aqui de Viseu e 1 de Leiria, então teve aí algumas ocorrências no país, mas graças a Deus aí não foi nenhum tipo de ocorrência aí que pudesse ter tido grandes alardes aí no caso como foi aí nos incêndios que ocorreram aqui em Portugal. Então graças a Deus aí foi uma passagem apenas de uma tempestade aí por Portugal, sem grandes ocorrências. E agora eu vou fazer aqui umas imagens da rua pra vocês verem que realmente foi bem tranquilo, eu tive uma noite bem tranquila, não ouvi nada de ventania, nada de barulhos aí sobre a tempestade. Bom, então as notícias são essas, vamos aí torcer pra que nunca venha acontecer nenhum tipo de fenômeno climático que possa prejudicar as pessoas, não só aqui em Portugal, mas em qualquer parte do mundo, que a gente fica realmente bem apreensiva, que pessoas morrem aí nesses eventos e a gente realmente torce pra que isso não venha acontecer. Mas infelizmente são coisas, são parte da natureza e só cabe a nós aí realmente nos proteger. Bom, então é isso gente, desejo aí a todos um bom final de semana, um bom domingo e vamos ver se semana que vem eu trago aí algumas novidades pro canal. Um grande abraço, um feliz domingo pra vocês! Um grande abraço, 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 um Obrigado.